Minuto Prefeitura Aqui na farmácia popular nós vendemos 106 tipos de medicamentos, diabetes, hipertensão, depressão, anti-inflamatório, antibiótico e preservativo masculino, todos com 90% de desconto. Para adquirir os medicamentos basta que você apresente uma receita médica ou odontológica. E atenção, a receita não precisa ser só do SUS, pode ser da rede particular e aceitamos receita também de outros municípios. A farmácia popular fica localizada na Praça Desembargador Frederico, número 21, no centro da cidade. Os preços são ótimos, o atendimento é muito bom e a gente sempre compra aqui e todo mundo pode vir comprar o que é melhor. Então antes de comprar esse medicamento, pega a sua receita e passa aqui na farmácia popular. A Prefeitura de Patos de Minas trabalha mais para você viver melhor.